Fala, Rovai! Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. Eis que Bolsonaro sabia, sim, ele sabia. Bolsonaro sabia que Lula era honesto. Sim, meus amigos, minhas amigas, meus amigues, ou minhas amigues, todos aqueles que compõem a belíssima comunidade de fórum, a comunidade que não se vende nem se rende, como dizia Allende, que está aqui atrás de mim, o Bolsonaro, uma matéria feita pelo Rafael Sanz, ontem, publicada no site da Revista Fórum, que você precisa acessar algumas vezes por dia, porque temos 20 horas de produção jornalística diária. Só ficamos sem produção jornalística no site das meia-noite às quatro da manhã. só, às quatro da manhã, o Ivan Longo já entra de Berlim e já começa a fazer matéria. São aproximadamente 100 textos por dia de excelência, de produção jornalística de excelência. O Rafael Sanz disse que, na última semana... Vamos lá. Eu vou pegar aqui. O Bolsonaro perguntou... Tinha uma troca de mensagens, eu estou tentando achar aqui, que eu queria pegar. Vem cá, você poderia ver aí se a Dilma devolveu os presentes do Lula? E eu vi no TCU que a Dilma também entregou alguns presentes, faltaram seis. Ela recebeu uma multa, mas não pagou. Aí o sujeito vai e responde... Capitão, em reserva, fui atrás dos objetos do Lula. Não sei como ele fez isso, mas ele devolveu os que ele incorporou no arquivo pessoal, pagou ao TCU. Ele pagou uns 11 mil reais, mais ou menos, dos que ele incorporou. Ou seja, o Bolsonaro sabia, no dia 9 de março de 2022, que ele perguntou ao seu agente lá da BIM, ele sabia que o Lula devolveu 423 dos 434 objetos que estavam com ele e 11 presentes que foram avaliados em 12 mil, ou seja, mil reais cada um, ele ressarceu ao governo federal. Dilma, por sua vez, devolveu 111 dos 117 objetos que ela tinha posse. os demais objetos avaliados em pouco menos de 5 mil, os seis que só faltaram, também se perderam e o valor devido foi depositado pela ex-presidenta. ou seja, os seis presentes que a Dilma perdeu ou ficou com ela, valiam 5 mil reais, Dri de Lorenzo e a audiência. Os 11 que ficaram com o Lula valiam 12 mil reais, juntando todos os presentes de Lula e Dilma, dá 17 mil reais. 17 era o número sugestivo do Bolsonaro na disputa eleitoral de 2018. As joias do Bolsonaro, na menor avaliação, só aquelas que foram flagradas, dão 6 milhões e 700 mil. E o Bolsonaro, quer dizer, não teve um objeto ganho por Lula e Dilma em 14 anos de mandato. 14 anos de mandato. O cara ficou 4. 14 anos de mandato. O que daria de objeto perdido é o que eles decidiram ficar, porque era personalíssimo. Daria 17 mil juntando os dois juntos. Daria mil reais por ano. 100 reais por mês, ou menos. O de Bolsonaro, só o que se pegou, dá 6 milhões e 800 mil reais. Olha que loucura a diferença, a discrepância. Isso a imprensa não trata com este vigor. Quer dizer, nós estávamos falando de dois presidentes honestos e de um ladrão. ele roubava as joias. É disso que se trata para vender. E o cara de pau do filho dele falou, ele tem um G-Shock. Vendeu. Ele ganhou de presente. Não existe isso na história da República. Dilma devolveu todos os presentes recebidos, com exceção de cinco. dos 111 presentes, 17 presentes recebidos, Dilma devolveu 111 e aí pagou 5 mil pelos seis não devolvidos. Lula, que recebeu mais presentes, recebeu 434, estava com 423, tudo certinho, devolveu tudo. Os que faltaram, ou que ele resolveu ficar, não sei, dos 11 presentes, dava 12 mil. Às vezes é uma Bíblia, às vezes é uma coisa por aí. Enfim, é um escândalo. E hoje o Bertoldo fez uma fala aqui que merece destaque e reflexão no Fórum 11.5. O Bertoldo disse, com o caso do roubo de joias, o avião presidencial do Bolsonaro fica sob suspeição. É preciso, o Bob Fernandes, estava levantando aqui no Twitter, agora mesmo eu vi, que o Bolsonaro fez, e a família Bolsonaro, fez 150 viagens para Arábia e Emirados Árabes. eu sempre perguntei o que eles vão tanto lá, o que eles vão fazer em aviãozinho da FAB, em alguns voos comerciais, em avião presidencial. Por que tanta tara por países árabes? talvez estejamos puxando o fio do novelo e que, como disse o Bertoldo, pode nos levar aos 39 quilos de cocaína presos na Espanha. Nós não estamos falando de uma família de políticos, nós estamos falando de uma família de milicianos que precisa ser investigada como tal e que talvez tenha sido grampeada pelo Ramage, que é o candidato deles a prefeito. Tem um áudio que o Ramage gravou com o Flávio Bolsonaro e a advogada dele, mas, volto ao Bertoldo, disse aqui hoje que tem mais do que um áudio, que ele teria informações de vários áudios, que o Ramage fazia disso uma atividade periódica, o grampo, e que ele mandava todo o seu esquema grampeado para um hardware onde ele depositava, ou nas nuvens, em algum lugar, onde ele depositava esse material. Ramage tem que ser preso. Está certo o Alexandre de Moraes, está errado o Gonê. O Gonê está fraquejando em relação ao Ramage. O Ramage não poderia mais estar solto. Existem dezenas e dezenas de provas já contra o Ramage. Esse sujeito tem que ir para a cadeia, porque ele pode, sim, além do Cid, que já começou a delação, ao fazer uma delação, colocar os bolsonaros na cadeia. E aí, lá vem a boca para falar no nome de Dilma e Lula, esses extremistas e fascistas de direita. Está lá, os presentes, o Bolsonaro sabe, porque informado foi, foram todos devolvidos. Era isso que tínhamos para hoje. Não se fala, vai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. A CIDADE NO BRASIL